Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, leoninos e leoninas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, cortico e integrativo em Urapulita. Sou o fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de leão. Lembrando que essa é a primeira semana de outubro, então a leitura é para o mês de outubro, é uma leitura mensal. Tá legal? Queridas almas infinitas de luz, são leituras coletivas e intuitivas, portanto não vai ressoar com todos. Nem tudo vai ressoar na sua energia. Pega para você somente que é seu e assista também aí o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. Essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de leão. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de leão, ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, pode ser que eu esteja falando diretamente com você. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço. E claro, me segue lá no Instagram, arroba felipsantzoraculista. Se inscreve lá no canal, se ela troca o super parceiro aqui do canal. E se você também quiser uma consulta particular na sua energia, ou se você quiser participar da segunda edição da Jornada de 21 Dias de Aica de Miguel, o contato está na descrição do vídeo e a agenda está aberta também. Beleza? Bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Ob Tchau, Oriô, Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali, Ob Tchau, Oriô, Cigano de Cigana, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de leão para o mês de outubro, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles fazem esperar. o caixão, o cão e o urso. Uau! E temos um livro da pava aqui. Uau! Nove de ouro, dez de copas, dez de pau. Primeiro, a gente já está falando aqui que a gente, o Leoninos e Leonina vão passar por aí para uma transformação. Algo velho fica para trás. Algo velho fica para trás, uma grande felicidade acontece. E aqui, para que se algo velho fique para trás e que você receba uma recompensa, você precisa ser honesto, leal e fiel a você. Não deixando que energias intrusas aí de peso, de inveja, de mal-olhado, de olho gordo, atinjam você. Eu vejo aqui até que existe aqui, para alguns Leoninos, prestem atenção, porque é para alguns. E aí você tem que analisar se ressoa com a sua realidade, que aqui tem o fim de uma amizade por causa de inveja, tá? Aqui tem o fim de uma amizade por causa de inveja, por causa de uma energia pesada, carregada. E isso te traz mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, mais sossego, tá? Rei de espada, aqui, com essa situação, é muito importante aqui, principalmente vocês que estão inclusos nessa amizade invejosa. E aí não é amizade, né, gente? Não sei nem se dá para chamar de coleguismo, mas aqui, rei de espada, decisão radical, é passar a espada, é cortar essa energia para que você consiga abrir novas portas, para que você consiga alcançar o sucesso e uma vitória, tá? Uau, que mensagem, já começamos desse jeito. E aí, ó, gratidão diverte, energia para o coletivo de leão, vamos lá, energia para o coletivo de leão, salve, ô, cigana, salve cigana, vamos lá, caixão de nuvem, as estrelas aqui no fundo do deck, meu Deus do céu. Mas o que está acontecendo com vocês? Calma, hum, uau. Aqui, ó, eu vou ser bem sincero, né? Pelo que eu estou percebendo, a gente está falando com bastante gente que tem amizade e tem invejosa, tá? A cobra, o líder da paz e o caixão, nós estamos falando de alguém aí próximo de você que não é nada legal, não é nada confiável, tá? Eu não gosto de trazer esse tipo de mensagem, mas é o que está tendo aqui e eu tenho que ser justo com vocês, eu tenho que passar o que eu estou vendo. Aqui eu vejo, sim, uma cura. Tem uma transformação, tem uma troca de pele que traz aí tranquilidade, traz aí serenidade, faz inclusive prosperidade, mas para isso acontecer, uma finalização tem que acontecer. Aqui tem a morte. Aqui algo fica para trás e não tem erro. Existe uma finalização muito significativa que acontece na vida de Leonis e Loulinas dentro desse mês de outubro. E essa finalização, ela não vem por um simples acaso, mas é para que você receba uma grande recompensa, é para que você alcance um grande ganho. E eu vou falar para você que tudo isso tem o dedinho da espiritualidade, guias e mentores e guardiões que te cercam, que te seguem. Eu vejo cura, seis de copas. Eu vejo você se sentindo mais esporto, mais esporta, sentindo mais prazer, mais libido pela vida. E eu vou falar para você que vem comunicações aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, os pátalos com o coração e tem o sol ainda, os livros, gente do céu, a cruz. O que é isso? O que é isso, Leon? Nós estamos falando aqui da espiritualidade conduzindo aí uma comunicação ou uma parceria afetiva e amorosa na sua vida, tá? Pode ser que você... E aí eu vou falar para vocês o seguinte, tem gente que vai se identificar muito com isso aqui, né? Se liga no raciocínio, só para a gente concluir. Estrela, pássaro, coração, sol, livro, cruz, chave. Sabe o que significa isso? Provavelmente algum de vocês aí firmando parceria com alguém do trabalho ou dos estudos, alguém com quem você trabalha, alguém com quem você estuda, alguém com quem você está desenvolvendo algo, alguém com quem você está se comunicando, tá? E existe aí uma prosperidade, existe aí algo escrito no livro da vida e eu vou dizer para vocês que a autoestima de vocês está muito em alta durante esse mês de outubro na vida de vocês. Vamos entender a energia profissional, financeira e material aqui para vocês. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença de Deus, 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 tarô, espiritualidade, guias, mentões e guardiões conectados nessa energia, presença eu sou de todos conectados a essa leitura, eles precisam saber o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar, leoninos e leoninas, no mês de outubro no seu campo profissional, financeiro e material. Vamos lá. Salve, salve, salve. Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Vamos lá. Energia profissional, financeira e material para leoninos. Estou falando para vocês, gente. Três de ouro, seis de pau, rei de copas. Temos um seio de espada aqui no fundo do deck. Aqui, alguns leoninos e leoninhas precisam revisar a maneira como estão. Opa! O sol. Eu nem vi que veio junto. Então, se prepara, porque olha que interessante, né? Nós temos o três de ouro, seis de pau, o sol e o cavaleiro de copas. Temos um seio de espada. Então, se prepara para o que é o seguinte. Aqui temos uma energia de expansão profissional, de prosperidade, de trabalho em equipe, de parceria, né? Que traz aí uma grande vitória para você, tá? Eu vejo que você, a partir do momento que você se abre para receber ajuda, se abre para pessoas estarem com você dentro do seu projeto, dentro da sua ideia, dentro daquilo que você faz, né? A gente está falando de sucesso. A gente está falando do sol brilhando mais forte para você. Mas, aqui, há necessidade de você ser gentil com você. Usar de inteligência emocional para você abrir para o novo. Aqui, eu vejo uma energia muito de humildade dentro da tua área profissional, tá? Financeira e material. Toma cuidado para não se sabotar por causa de mágoa, por causa de ressentimentos aí do passado. É hora de seguir em frente, porque aqui, ó, dois de copas, eu estou falando para vocês, gente. Está muito latente. E não é nem eu que estou fazendo, é que eu estou puxando as cartas, né? Às vezes, algumas pessoas falam, ai, marmelada. Não é marmelada, não. O negócio aqui, eu estou puxando as cartas, elas estão chegando. Eu embaralhei na frente de vocês. Tem uma parceria que vai se tornar afetiva, amorosa aí, na vida de leoninos e leoninas. E eu vou dizer para vocês que o negócio é rápido. Muita movimentação no campo profissional, financeiro e material. E por isso, a necessidade de você ponderar, de você ter calma, pensar muito onde fazer as coisas, alquimizar, porque aqui é o seu merecimento. É você recebendo algo aí para te tirar da estagnação, tirar da inércia. Olha aqui, nove de copas, uma felicidade muito grande de você fazer um presente na tua vida profissional, financeiro e material. Uma realização. Eu vejo você conseguindo fazer algo na tua vida profissional, financeiro e material, que vai, de fato, deixar você muito feliz. Eu vejo que você amadurece emocionalmente, inclusive com essa energia profissional, financeiro e material. Para alguns aqui, sete de espada, oito de copas, dois de copas, se você não está numa parceria, se você não tem um sócio, se você não está trabalhando com alguém aí que, de repente, te interessa, alguma coisa assim, aqui para algum, e isso vai bem de encontro, inclusive, com o que já foi falado, aqui há uma necessidade de você trabalhar o seu campo emocional para você equilibrar e harmonizar ele para que as coisas aconteçam. Lembre-se que, assim, quando o nosso emocional está desequilibrado, as coisas não andam, as coisas não fluem. Então, presta atenção nessa energia e seja mais justo, justa com você. Seja mais honesto, fiel e leal para com você mesmo, tá bom? Vamos lá, é leitura afetiva, amorosa, sentimental. Você já deixou o seu like, já comentou, já ativou o sininho para você não ficar de fora de nada, já compartilhou com um amiguinho, com um colega, com um familiar, com alguém, essa leitura. E, claro, você que não é inscrito, vem fazer parte da família e se inscreve você também e vamos juntos nessa jornada de expansão de consciência. Energia afetiva, amorosa, sentimental para leoninos e leoninas. As inscrições para a segunda edição dos 21 dias de Arcanjo Miguel está aberta e a agenda também está aberta. Se você quiser participar da jornada ou, se você quiser uma agenda, uma consulta particular na sua energia, o contato está na descrição do vídeo, é só me chamar. Bora lá? Salve o tarot, salve a espiritualidade, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deus, Deusa, salve, 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 né? Energia, possíveis acontecimentos, esse tarot, ele já está mais velhinho, né? Então ele já está meio dobrando, aí fica meio difícil para embralhar, mas vamos lá. Salve. O tarot vindo da luz, energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de leão, a nível afetivo, amoroso, sentimental. Salve a luz, salve o amor, se alguém quiser me dar de presente um tarot vindo da luz novo, fique à vontade, tá bom? Gratidão, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de leão. Então, rei de espada, imperador e o 10 de pau, 10 de copas aqui no final do décimo. Tem uma energia muito boa para vocês aí, só que é o seguinte, né? Aqui, muitos leoninos aí rígidos, fechados, né? Muito racionais, tá? E eu vou dizer para vocês que rei de espada com imperador, pode ser que tenham aí alguns leoninos aí, muitos fechados, no orgulho, né? Muito orgulhosos, né? E aqui é o seguinte, rei é uma energia de expansão, de ir além. Só que quando eu olho rei de espada com o imperador, a impressão que eu tenho é que parece que leão quer que venham até ele, né? Você quer que o amor venha até você. E aqui, ó, aqui eles estão falando que não era a hora de você quebrar esse orgulho, quebrar essa rigidez e você tomar uma atitude para tirar um fardo das suas costas, né? Aqui, nós estamos falando de algo muito pesado aí, que a partir de uma atitude, você não apenas sai da rigidez, como você torna a tua vida mais leve e você se surpreende com uma grande realização, com uma grande saciedade emocional, com uma grande felicidade na tua vida afetiva, amorosa e sentimental, tá? Vamos lá. Energia para o coletivo de leão. Energia para o coletivo de leão. Estou falando para você. Olha aqui. Alguns leoninos e leoninas, né? Gostam muito. Tem uma conexão com alguém aí que é como se fosse um amor à primeira vida. É uma conexão de alma. Oito de pau em leitura afetiva, amorosa e sentimental, fala de amor à primeira vista, fala de conexão de alma, fala aqui de uma conexão que é de outras vidas, tá? E aí, com oito de espadas aqui, alguns leoninos e leoninas ainda ficam questionando, ainda acham que existe algo que impede, que bloqueia, né? Se sentem aí bloqueados, impedidos, né? Travados. O que não sabem é que esse impedimento, ele é só, só existe na sua cabeça, ele é mental. E a partir do momento, né? Que você quebra essa amarra, você alcança uma grande recompensa. Aqui, para muitos, eu vou dizer para vocês, inclusive, que esse bloqueio, esse sentimento de bloqueio, de impedimento, de amarra, de trava, ele acaba de maneira repentina. Eu acredito aqui muito que alguns leoninos e leoninas vão se surpreender durante o mês de outubro com uma comunicação, com uma atitude, né? Ou com uma surpresa que mostra e prova para leoninos que não existe bloqueio nem impedimento. E eu vejo vocês aí se sentindo muito grato, muito recompensado, muito maravilhado com a beleza, com o que o universo faz. Eu vou falando para vocês aqui de alguém aí, né? Que traz equilíbrio. É importante que você tenha os pés no chão, não fique acreditando em ilusões. Você precisa se arriscar. Você precisa se jogar. Você precisa tentar, sim, mas com os pés no chão, para você não cair em desequilíbrio. Porque aqui, o Sete de Copas me fala aqui de você indecisa, indecisa em algumas coisas. Existe aí algumas ilusões pelas quais você passou que hoje te deixam dessa maneira. entrando em seguros, em figuras, tá? Mas aqui, a área de você revisar a sua estratégia, né? Tomar cuidado para não se sabotar diante de uma oportunidade que vem carregada de uma nova ideia, de uma nova consciência, de uma renovação. Olha aqui o louco. Acabei de falar. O louco e o 10 de ouro. Aqui, gente, é você se jogar nessa vida feliz aí, nessa família feliz. E é você se arriscar. É você dar um salto de pé, né? Em relação a essa conexão. E aí, eu preciso que você adeque a sua realidade para você entender o que é que o tarô traz aí que corresponde à sua realidade atual. Felipe, não corresponde. Então, não é para você. Vai assistir seu ascendente, vai assistir sua lua. Então, isso aqui não é para você. Tá? Aqui, é muito importante que a gente coloque aí dentro do nosso contexto atual para a gente entender o que é que está sendo dito. para a gente entender o que é realmente, de fato, o que está acontecendo. E se não restou assim, tudo que eu falei aqui não faz sentido nenhum para você diante do que está acontecendo na sua vida, então a leitura, a parte afetiva, moral e sentimental não é para você, ok? Então, presta atenção, porque alguém vai te ofertar algo, alguém vai te fazer uma proposta aí, vai ser bem interessante. Beleza? Bora lá? Energia das ervas, tarotas energéticas, ervas de poder, ervas curadoras, energia, possíveis acontecimentos, mensagem final aqui para leoninos e leoninas nesse mês de outubro. Vamos lá? Quebra pedra. Os relacionamentos podem ser mais simples. Aprenda a filtrar as emoções. Trata efeito energético puro, chacrinha que atua segundo, use bastante laranja para trazer libido, para trazer disposição, para trazer criatividade, para trazer alegria, ok? Beijo no coração, namastei, gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Se inscreve lá no canal Seu Astral, que eu sou para participar aqui do canal de Passo Criatidão. Me segue lá no arroba Felipe Santos, e se você sentiu o chamado, vem participar com a gente da segunda edição da jornada de 21 dia de Antônio de Miguel. E, claro, também, se você quiser uma consulta particular na sua energia, o contato está na descrição do vídeo, é só me chamar. Beijo no coração, feliz outubro para todos vocês. Namastê, arroba.